Desde a segunda-feira, o Instituto Estadual da Educação Mena Barreto de São Gabriel vem promovendo palestras para os alunos e professores. Nos três turnos, as palestras contam com a participação de profissionais da saúde, segurança e educação e tem por objetivo discutir os temas do cotidiano. Assuntos como primeiros socorros, prevenção de incêndios, ingresso no exército brasileiro, sexualidade, leis e outros, são os temas da semana que encerra na sexta-feira no Mena Barreto. As palestras acontecem no pavilhão de eventos da escola.